Qual tipo de transformação você gera na vida dessas pessoas? Olá, tudo bem? Sou a Leidiane, fazendo um breve estudo aqui sobre propósito de vida e passando alguns exercícios para você identificar qual é o seu propósito de vida. Então, agora é o quinto exercício. Qual transformação? Já falei quatro em quatro vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta aí para você assistir os vídeos para você não ficar perdido, tá bom? Qual transformação você gera nessas pessoas? Indique de que forma o seu propósito ou negócio pode ajudar as pessoas a minimizar suas dores. Indique de que forma o seu projeto ou negócio pode ajudar essas pessoas. Então, eu já falei que os meus filhos, eu posso ajudá-los, né? Tentando encaminhá-los, tentando ensinar eles sobre o mundo o máximo possível, orientando, observando, estando presente na vida deles, dando um suporte para eles, mas, ao mesmo tempo, eu quero ensiná-los a se virar, ensiná-los a realmente ter uma opinião própria, ensiná-los a correr atrás dos sonhos, ensiná-los a terem metas, ensiná-los a terem princípios, ensiná-los a ter valores. É isso que eu quero para os meus filhos, que são as minhas pessoas. Eu vou recapitular o exercício aqui, se você chegou agora. Número 1, você vai descobrir quem é você, você vai escrever num papel, em poucas palavras, quem é você. Número 2, você vai destacar os seus pontos fortes. Número 3, você vai descobrir o que você faz. Descreva experiências e o que você sabe fazer bem. Número 4, eu, na verdade, eu parte um dos coisas. Depois, você vai descobrir quem é você, para quem você faz. Quer dizer, para quem você faz, para quem são as pessoas que você faz. E depois, você vai descobrir qual a necessidade dessas pessoas. Eu, no meu caso, eu faço para os meus filhos, que eu quero encaminhar os meus filhos, para que eles possam ter um bom futuro, uma boa profissão, encaminhar com as próprias pernas. Qual transformação você gera nessas pessoas? Indique de que forma o seu projeto ou negócio pode ajudar as pessoas a minimizarem suas dores. O meu projeto, que é ajudar os meus filhos, pode ajudar eles a conseguir um bom emprego, conseguir estabilidade financeira, fazer faculdade, quem sabe até para fora do país aprender uma nova língua. Então, a partir disso, eu me esforço bastante para poder estar trabalhando, ganhando dinheiro, investindo o meu dinheiro no aprendizado deles. Eu seria capaz de comprar um curso para a minha filha, se ela quisesse, de mil reais, dois mil reais, eu me esforçaria o máximo para comprar aquele curso para ela, desde que fosse para que ela aprendesse alguma coisa, porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tomar dela. Então, se fosse para comprar um celular de mil reais, eu não compraria. Mas se fosse para comprar um curso, um profissionalizante para ela de mil reais, sim, eu faria um investimento desse. Então, nós temos propósitos de vidas diferentes, temos metas diferentes, temos ideologias diferentes, e você tem que descobrir qual é a sua, o que você acredita, o que você gosta, o que não gosta, o que te motiva, o que te para, o que te faz feliz, o que te faz sorrir. Então, assim, é você mesmo que tem que descobrir, tá bom? Então, esse foi um breve exercíciozinho, porque o assunto é muito vasto, é muita coisa, e eu sei que seu tempo é precioso, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí embaixo se você está gostando desses vídeos, e tchau!